Reforma Magisterial Designa a ala luterana, zuingliana e calvinista da reforma protestante do século XVI, em oposição à ala anabatista, muitas vezes chamada reforma radical. Ao contrário dos líderes anabatistas, que atuavam de forma independente do patrocínio de governantes, os reformadores dessa ala estavam convictos do fato de que o poder político devia ser empregado para incentivar a causa da reforma eclesiástica. Dicionário de Teologia, edição de Bolso, Editora Vida